Platin! Cê tá bom, Platinowski? Começando aqui mais um vídeo de Lash, né galera? Começando um novo servidor, né? Bem, já lembrando que todo mundo é um servidorzinho aqui de 3 dias, tá galera? Servidorzinho bem legalzinho até jogar, o farm é bem rapidinho. Lembrando que eu vou jogar aqui, galera, até iniciar um outro servidor mod aí, tá? Assim que o Silvio me avisar que vai começar um novo servidor solo aí, tropa, eu já vou anunciar pra vocês aqui e vou começar o servidor junto com vocês, tá bom? Vou jogar o servidor mod, tá bom, tropa? Por isso que eu tô jogando esse servidor aqui de 3 dias, beleza? Como prometi pra vocês, né galera? Falei que eu vou voltar aqui pra ajudar o Lash, né, tropa? Pro Rush não dá certo, galera. Aquele jogo lá, sinceramente, eu vou até até de excluir ele do meu computador, tropa? A verdade é essa, porque o jogo ali era bom sim, galera. Lembro que a primeira vez que eu joguei aquele jogo, eu simplesmente me apaixonei pelo jogo, galera. Era muito bom mesmo, o gráfico muito bom, apesar de eu odiar jogo com visão primeira pessoa, né? Mas o Rush é um jogo ali que realmente me deixou muito animado, galera, porque o jogo é muito, realmente muito bonito, né? Nossa senhora, vim construir aqui, tem um cara construído ali, tropa. E ele tá farmando, será que ele vai me ver aqui? Vou esperar um pouquinho, galera. Se ele não me ver, eu vou fazer minha base aqui do lado da base dele. E vou raidar ele ainda por cima. Beleza, não me viu. Vou fazer logo a missãozinha aqui pra pegar o gabinete rapidinho, galera. Eu já vou colocar o gabinete aqui, já vou me trancar, né, e já vou um papapé, galera bem. Esse aqui, acho que agora tem uma porta, né? Porta simples. Beleza, agora os quatro peças. E aí eu vou ganhar uma cama, né? Isso, é isso aí mesmo, tropa. Agora eu ganho a cama, coloco a cama no chão, ganho um gabinete. Aí eu coloco o gabinete no chão e coloco o material no gabinete. E aí eu já ganho um cadeado, né? Já posso colocar cadeado também. Lembrando que eu ganho dois cadeados, né? Vou usar aquela base pequena, né, tropa. Não é que eu não vou ficar no servidor, né, até o final. Vou jogar só o primeiro, segundo dia aqui. Até começar um outro servidor mod, né, tropa. Como eu falei pra vocês, se iniciar amanhã, amanhã mesmo eu já saio daqui, né? Então não adianta eu ficar fazendo base grande, né? Porque tá cheio de hack no servidor. Então é burrice de quem faz base grande, né, galera. Ainda mais pra quem joga solo, né, bem? Eu não sei se você joga solo e joga com hack, né? Aí pra você não faz diferença, né, Pratino? Agora pra mim que eu tô aqui, né, Pratino? Me lascando, né, bem? Aí não tem jeito, Pratino. Tem que fazer base pequena, né? Pra não ficar gastando tempo, né, tropa. E pra mim agora aqui o mais complicado é o tempo, galera. O tempo que eu fico farmando, fazendo as coisas, pra poder depois o hack vir e raidar o gabinete, né? E esses hacks de raidar o gabinete, galera, é o que mais tá tendo no leste, né? Tá tendo demais, galera. Demais mesmo. Vou colocar a mesinha aqui também. Ó, já pega o revolvinho, né? Pega o revolvinho, não. Pega o material de fazer o revolvinho. Mas aí eu pego o material e upo a porta pra ferro, tropa. Eu não faço isso. Vou fazer só um lado aqui, galera. Depois eu acho que eu vou mudar a base. Vou fazer uma base quadrada mesmo. Eu faço só um quadradinho depois de estilo, galera. Só um garvão mesmo, né? Nem compensa fazer base. Essa daqui mesmo, apesar de ser pequena, eu ainda vou gastar bastante material pra upar, né? Na verdade, apesar de ser pouco, né, tropa. Ó o Platinum correndo aqui. Bom, eu vou ver se eu consigo ir ali, galera. Deixa eu matar lá o bootzinho aqui. Farmador. Ó, escravo. Platinum. Pode ser que tenha uma máscara, né? Apesar que máscara aqui na zona rosa tá janta, né, galera? Eu sinceramente não entendi por que que aqui na nuclear é zona roxa, tropa. Porque nuclear já raramente tem sala roxa, né? Agora mesmo aqui, ó. Uma sala, é... Uma sala azul e uma verde, ó. Não tem pra que zona roxa aqui. E é um local pequeno, né, galera? Zona roxa deveria ser nas... Bomb Shooter, é... Nuclear, é... Nuclear não, né? Band Camp, é... Harbour, esses lugares, né? Aeroporto. Aí sim, agora aqui deveria ser uma zona azul, tropa. Aí seria até mais fácil, né? Pra você pegar a máscara grande, né? A máscara no nível 2. Agora que o jogo atualizou, ó. Isso aqui é uma coisa que eu achei legal, galera. O negócio do Zumbia. Porque o Zumbia, ele não... Não... Literalmente não... Não... Prestava nada. Opa! Ó, sim, cara aqui, galera. Vou... O cara vai ter que ir pular também pra pegar o loot. Aí ele vai morrer também. E aqui, boa! Piu! Enganei você, né, Platinum? Vou voltar aqui agora pra pegar o loot. Platinum morreu também. É, esses Zumbia, antigamente, galera, não funcionava pra nada. Era só pra enfeite mesmo, né? Ele só te matava, não se você ficasse parado. Ah, e era muito fácil você matar eles, né, galera. Porque eles ficavam parados, você ficava bugado ele. Você bugava ele, né? E matava ele bem fácil. Agora não, agora eles ficam judiando, né, troca. Se mexendo, esse tipo de coisa. É, apesar de ter muito bug que vem junto com isso, né? Porque os Zumbias ficam bugados. Eles ficam judiando você. E não te matando, né? Não te... A mesma coisa, não serve pra nada, né, troca. É, pensando bem, não serviu pra nada. Não mudou nada, troca. Ficou a minha bosta. Platinum? É igual o rush da atualização agora. Estou todo cagado. E eu falava a verdade pra vocês, velho. Eu acredito realmente que a empresa do Lash comprou o rush. Porque não pode os caras fazer uma cagada daquela com o jogo, troca. Mas, Platinum, vamos parar de falar do que não presta. Vamos falar do que presta, né, bem? Vamos falar do que agora, Platinum? Eu estou sem assunto hoje, Platinosa. Que minha voz está bem rouca, né, troca. Vai, Platinum? Volta aqui, Platinosa. Não corre não, bem. Vem aqui fazer uma visitinha pro Lash. Vem, eu só quero amizade, Platinosa. Volta aqui. Tome. Opa. Errou. Boa. Olha a minha ação aqui. Tem mais bala. Eu sei que você não tem mais bala, sou Platinum safado. Volta aqui. Platinum respeitou, velho. Vem cá, Platinosa. Eu estou armado. Vem com bala. Tomou uma. Ih, não contou dano. Que bosta. Ah, esqueci que eu estou no Lash. Toma. Contou dano. Beleza. Dois tiros. Ih, acabou as balas já, meu Deus. Só tem mais um tiro. Acabou. Acabou as balas. Ah, Tramontina. Tomou 59. Vem aqui, Platina. Vem, você não vai correr do Alfa. Olha, Tramontina, velho. Platinum. Onde você vai? Tomou, Tramontina. Morre com a bosta. Platinum respeitou, velho. Platinum. Por que você está correndo? É que ele se trancar, olha. Não dá tempo, Platinosa. Você não está vendo que não dá tempo? Bem, eu estou na sua cola, Platinowski. Você tinha que ter pensado nisso antes. Apesar que eu ainda ia falar, né? O cara pode ter usado o Reviver para se trancar ali, né, Tropa? Daria tempo daí. Mas, apesar que ele não tem muito luxo, não compensa. Três anos e poucas peças só. Não compensa, não. Bom, galera. Então é isso aí. Já vamos para ainda a bomba óleo aqui agora. Vamos começar a arraizar nosso vizinho, né, Tropa? Vou tirar o outro vizinho daqui, porque senão ele acaba vindo atrapalhar a gente depois, né? Ó, acabou. Eu escutei o barulho de um cara farmando aqui, galera. Vinha rapidinho para poder tentar matar ele. Ué, Platin? Não. Ué? Que isso, Tropa? Você está morto, Platin? Ele não sabia que estava morto, se não fosse eu avisar. Se eu não tivesse avisado ele, ele estava andando até agora. É porque eu avisei ele que estava morto, senão ele estava correndo até agora. Flash the Bulls of Airhackers. Platin? Ah, o Lestzinho. Bom, e apesar que tem os cofrezinhos aqui, né, galera, que dá para liberar para guardar a loot, mas esse servidor, guarda nunca mais, né, galera. Na verdade, eu vou gastar dinheiro no Lest. Eu falei para vocês que nunca mais ia gastar, né? E dessa vez eu estou levando a seta, Tropa. Eu realmente não estou gastando. Até que o quadradinho aqui do cofre, ó. O primeiro cofrezinho ali é 10 tiques, galera. Nem isso eu vou gastar. Que é os 10 tiques, né? Nem isso eu vou gastar, velho. De jeito nenhum. Não gasto mais nem um centavo nesse jogo, Tropa. Chega. Vou deixar, se for para gastar dinheiro em jogo, vou deixar para gastar lá no Project Shield, né, quando lançar. Lembrando também que tem uma atualização nova aí, galera, daquele Base Mobile, né. O antigo e mais famoso Retract Survival, velho. Ah, mano! Cuidado! Cuidado que explode, Pratinovski. Bom, eu falo antigo Retract Survival, galera, porque esse jogo, ele atualizou e mudou o nome, tá? Eu não me recordo agora exatamente qual é o nome que mudou, galera, mas ele mudou o nome, tá? E assim que eles liberarem essa atualização aí, já atualizou, tá, galera? O jogo já está atualizado. Tem muita coisa nova no jogo. Porém, não está liberado ainda, galera. Está com um erro lá na hora de você baixar, tá? Assim que eles liberarem aí, eu já falo junto com vocês aí dessa nova atualização, Tropa. Ah, bamba! Dá que explode! Oxi! Faltam duas bombas ainda. Ah, está fabricando a outra. Beleza. Vai, fabrica, rápido, rápido. Tomara que os caras não ficam lá. Na verdade, eu tomara que eles fiquem online, né? Daí eles abrem a porta. Ah, bamba! Que bobeira aqui, galera. Por que ter raidado as duas no meio ali, ó? Não tem nada, mochão. Deixa eu matar logo. Eu vou raidar essa porta aqui, galera. Essa porta de ferro. Eu já falei, Pratina. Upa a porta, pa, estil, Pratinovski. Não deixa a porta de ferro, bem. Cuidado que está a fundação de pedra aqui, ó. Bom, ia dar na mesma, galera. Ia gastar 10 bomba óleo na fundação e 10 na porta. Ia dar na mesma. Quer dizer, ia gastar 40 bomba óleo na fundação ou 10 na parede e mais 30 na porta. 40 bomba óleo de qualquer forma. Deixa eu guardar o outro loot aqui, galera. Vamos esperar fabricar as bombas aqui. E aí eu já volto lá. Bom, galera. Já fabriquei aqui as 40 bomba óleo. 42, na verdade. Tem as duas do Gabinels. Tem que cuidar. Tem uns caras trocando tiro aqui perto. De 12 também. Não, então. 30 bomba óleo, velho. Ah, bê! Pô, minha voz está bem rouca, galera. Nem é por causa do final de semana, não, viu? Préstimo. Não tem alguém amarela, não, bem. Ah, bamba! Não sei que esse patinho já vai pensar na hora. Ah, o Alfa foi tomar alguém amarela no final de semana e agora está com a voz rouca. Mas, na verdade, não, tropa. Nem eu sei o que está acontecendo. Ah, bê! A verdade é essa, tropa. Eu nem sei por que eu estou rouco desse jeito. Final de semana foi normal. Tudo tranquilo. Não me lembro de muita coisa, né? Mas, tudo tranquilo, galera. Até onde eu lembro, estava tudo de boa. Muita gente também estava perguntando. Ah, eu fiz vlog. Alfa, eu continuo com os vlogs. Trai mais vlogs aí para a gente. Esse tipo de coisa. Enfim, galera. Eu falei para vocês, né? Eu vou trazer, sim, mais vlogs, tá, tropa? Porém, galera, eu ainda tenho que encomendar a câmera e também o microfone, tá, galera? Para poder fazer live para vocês já mostrando o rosto, né? Esse tipo de coisa, tá bom? Um dia ou outro aí eu vou fazer uma live ainda antes de chegar essa câmera, antes de chegar o microfone, essas coisas. Mas eu já vou fazer o pedido essa semana, tá, galera? O microfone e também da câmera, tá? Da câmera não, da câmera, né? Para poder fazer um vídeo mais legal para vocês aí, né, tropa? Fazer um vídeo com mais qualidade também, beleza? Tem um outro celular também, né, que eu estou para encomendar aí, que é um celular de jogo mesmo, né? É um celular próprio para jogo, tá, galera? Celular é um pouquinho meio caro, né, Platinowski? Mas é um investimento, né, bem, para o canal, né, tropa? Então eu vou comprar esse outro celular aí também. E é assim que eu trazer essas novidades aqui no canal, galera, eu já trago para vocês aqui em vídeo, beleza? Então se você não é inscrito no canal também, Platinowski, já se inscreve e deixe seu like, bem. Não esquece, né, Platinowski? Deixe o like. Já sabe, se não deixar o like, vai, macumba! Quebrei o gabinel, que merda, tropa. É isso aí. E virou a farela a base dos meus vizinhos, Platin, vai acordar na praia, bem. Quem manda dormir demais, né? Então é isso aí, no vídeo, vai estar por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu like e amanhã tem mais, bem. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platin! Beijo, lá.